doido, faz sinal mano, você me lasca todinho, aqui eu vou, aqui eu vou, eita, olha o outro, olha a conversão proibida, dois ainda, fazendo conversão proibida, dois, dois, olha, afogado, olha, meu Deus, fazendo conversão proibida ainda, fechando os outros, velho, é um animário mesmo, tá louco, tá lá doido, olha, olha, tá bom, meu, rapaz, já vi que eu parei pra guardar o celular, olha, chuva, não tem jeito não, é chuva mesmo, Meu Deus! Meu Deus! Ó, fica aí! Vem não, foi! Tá do lado pra sempre que vai passar pra esquerda! Ó, ó, ó! De novo, mano! Ó, ó, ó! Tá é um lazareto mesmo, mano! O cara tem um CDC que ele tá lá! Ó, ó! Volta lá, ó, o maluco! Faz um, dois! Deu, hein! Ô, meu Deus do Céu! Olha! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! É um animal mesmo! Meu Deus! Mas que isso, velho? Vai, vai, vai! É um animal de seda! Caraca! O cavalo! Subiu! O cara não... Olha o povo, a gente aí! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! O cara não tá dentro não! Joga! Vai, vai, vai! Cacada! É um domingueiro! Ah, ele tá muito servido! Vê, o índio! É um guarda, velho! Para de me agarrar pra fora, velho! Ó, ó, ó! Dá uma semana reduzida, e aqui não dá para frear não, frear é lona, é lona, não sei se gravou legal não, mas se gravou vocês vão ouvir aí o resultado aí da cagada do cara mano, primeiro o cara faz conversão proibida, depois o cara vai e joga na minha frente, me fecha, não dá fechadinha, depois dá mais uma, uma atrás da outra, tá nem vendo, ele dá certo e joga, se lasque né.